Bom, com alguma sorte nosso piloto, nossa pilota né, não cai, olha geral caindo meu irmão, cara, olha a gente caindo, olha isso, olha isso, olha os corpites no chão, gente, 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 qual é desse jogo cara, olha o MotoGP cara, meu Deus, meu Deus, olha os corpites gente, olha os corpites meu, gente do céu, cara, eu realmente, não entendo qual é do MotoGP. Olha os corpites no chão, gente, meu Deus, cara, bom, vamos lá pra corrida né, caraca, olha isso, olha o tufo de fumaça que o bagulho solta, que desnecessário, não, cara, ah, eu perdi tempo, demais, ah, que susto, putz, cara, que susto, você não entra, não faz, me mata no coração assim, ah, Ah, você falou, não, bem da hora que eu tava com a minha porta, ah, que susto, meu Deus do céu, tá vendo? Ah, acho que vamos tentar achar um novo lugar para os primaventos. Pelo amor de Deus, cara, que susto, meu Deus, nossa, desculpa, galera, a senhora te matou do coração aqui agora, mano do céu, uff, é que assim, eu jogo com os dois fones, entendeu? E não realmente não sou absolutamente nada, a porta abrindo e tal, vamos descendo aqui, olha a inclinação do terreno, cara, olha isso aqui, que maravilhoso, os gráficos do jogo são muito bonitos, cara, sério. Calma, calma, não tomba não, não tomba não, tomba não, tomba não, ai, tomba não, tomei, tomei, não, 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 caminhão, 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 ok. Ah, cara, eu não acredito que eu fiz isso, sério, eu sabia que tinha tudo para dar errado, olha a pedra descendo aqui. Gente, deixa eu passar, gente, faz essa barra não. Olha o Cadillac, olha o Cadillac, vai sair a barra não, Cadillac, oh, meu Deus, vamos lá. Eu nem relei no Cadillac. Essa, ninguém sabe ae. A parte difícil disso aqui, especialmente com esse Jeep, cara, é que, assim, ele é ótimo para você escalar, mas para tombar, cara, é um assim, ah, não, 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 ah, cara, tombou, puta que é sério? Ei, não dei sorte, ok, vou tentar de novo. Gente do céu, está funcionando, não, 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 não toma não. Faz essa barra não, vamos lá. A gente pode puxar isso aqui para cá, né, vamos lá. Isso, Jeepongo, isso, Jeepongo, que bonito, cara, eu adoro esse jogo, velho. Como não me apaixonar por esse jogo, é sério, sério. Mais uma vez, isso aqui não deveria, não deveria estar funcionando com isso, tá, não deveria, mas a gente está fazendo uns chilenegas aqui, vamos lá. Gente, que ideia maravilhosa, gente, sério. Eu falo para vocês, cara, eu posso ter os meus momentos ruins, cara, mas, cara, que ideia maravilhosa, velho, olha isso. Não, 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 não. Boa. Vamos lá, gente, trombem alguém aí, cara, relaxadinho aqui, saudável. Quem sabe me dá um pouco de esperança. Boa, boa, cara, ok, a gente vai parar. Gente, eu sei, eu sei que o nível de água está perigoso, eu sei. Eu sei, eu sei. Ah, cara, nesses momentos não tem como usar a câmera de dentro do caminhão, cara, a câmera on board, né, da câmera. Ah, cara, que pena. Boa, cara, a gente saiu da frente da Renault. Caraca, mano, a gente saiu da frente da Renault. Vamos lá, calma. Bom, galera, vamos lá para a corrida, né, quem sabe a gente consegue ter um resultado bom. Olha isso, gente, olha o nosso cara sendo arrumado aqui, velho. Olha só, é engraçado que os pilotos aqui no MotoGP, eles caem, eles ficam fazendo umas danças com a mão. Olha só, gente, assim, eu não sei se vocês sabem, eu não estava controlando o piloto nesse momento, tá? Era o próprio jogo mesmo que resolveu causar um acidente sem razão nenhuma. Não, não me derruba, não. Ai, cara, ah, meu Deus. Tá vendo? Eu dei um azar do caceta, mano. É fogo, tá vendo? Ai, tem NPCs que são mais rápidos, NPCs que... E é claro. É claro, o Truck Driver também está... Vamos comunicar o problema nessa porcaria, né? E um problema que também está acontecendo é que o Truck Driver está fechando no meio da sua missão. Eu não tinha salvado, cara. Ai, meu Deus. Enfim, assim como vamos... Vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa otimista, né? Por natureza. Eu realmente tento ver o lado positivo dos jogos e tudo mais. Mas eu tenho que dizer que, em alguns momentos, é um tanto quanto desafiador, sabe? Eu estou aqui falando, não, mas o jogo tá... Quem sabe na próxima atualização ele vai melhorar e o jogo vai lá me dar uma dessa no meio da gravação. Acima de tudo. E vejo vocês no nosso próximo episódio. Nossa, isso aqui parece até uma agulha... Mesmerizing, né? Vamos lá. Então eu vejo vocês no nosso próximo episódio de Derail Valley, tá, galera? Muito obrigado pelo carinho. E... Fui! A gente largou muito bem, cara. A gente conseguiu pegar um boost ali. Agora vamos ver se a gente consegue chegar... Nesse truto aqui da frente, ó. Não, cara! Olha o cara me rodando! Cara, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu não acredito nesse jogo. Ah, cara. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, cara. Nossa! Ok. Não sei se vocês repararam, mas eu talvez tenha danificado o meu carro. Nossa, cara. Eu carrolei muito mal aquilo ali. Nossa, cara. O Alonso é um fedorento, né, velho? O cara sai da pista, volta... Com tudo, cara. Nem olha. Não, 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 não. Deu certo, deu certo. Deu certo. Boa, cara! Ô, Leandro. Eu faço lives do Bus Simulator até com frequência. aqui no canal. Assim como eu falei, eu fiz uma... Que isso? Olha aqui! É o quê, doido? É o quê? Olha isso! Você viu de novo ali na frente? É o quê, mano? Você viu o carro su... E aí Eu conheço você... Obrigado.